Na sessão do dia 5, os vereadores aprovaram o projeto de lei do prefeito José Saldi, que confirma o instrumento de alteração e consolidação do contrato de consórcio público do consórcio intermunicipal Três Rios, aprovado pela Assembleia Geral, que possibilitará a entrada de Taubaté a este órgão que presta diversos serviços aos governos municipais associados. Um desses serviços é o de inspeção municipal, conhecido como Selucim, que tem a função de fazer vistoria de agroindústrias. Na justificativa, o prefeito afirma que o consórcio já existe na região do Vale do Paraíba como organismo institucional capaz de atuar de forma multifinalitária, com ênfase na racionalização de recursos, visando ao fortalecimento, à transparência e à eficiência na administração pública municipal. O projeto determina que o Poder Executivo regulamentará a lei, destinando recursos financeiros necessários para o cumprimento do contrato de rateio do consórcio, cujo valor deverá ser consignado na Lei Orçamentária Anual. Também define que o contrato será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam. A proposta teve aval em duas votações, com convocação de sessão extraordinária e segue para o Executivo.